Vai, vai, terceira Vai, tá no neutro Vai, vai, segunda, três, dois, um Terceira Errei, 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 puxou o vlog Calma, calma, calma Tô aprendendo a passar marcha é agora Três, dois, um Calma, cara, eita, não engata não Puxa Calma aí, John, caralho O John tá metendo a mão aqui Bora, do neutro Agora O John, caralho, aí Bota ré Mas tá passando a marcha, pô, calma Você tá passando a marcha, pessoal Eu não sei de ligar isso, não, viado Tá aqui, o pisca-alerta ligado Tô nervoso Bora, três, dois, um Calma aí, John, é a segunda Que eu olhe lá Bota no R de rápido, vai Porra Acelera esse negócio, velho Vai Porra, vai, vai, vai Tá com medo? Tá com medo? Tem ninguém aqui, vambora Acelera aí, tá ali, maco Ué, viado, aí Fusca azul Ai, caralho, filhinho Fusca azul Fusca azul Fusca azul Você é louco Cuidado se fechar aqui Vai, vai, vai Você é louco Não vai conseguir passar a marcha agora Caralho, tem happy dead aí Vamos pedir Vamos, vamos parar aqui Vamos parar aqui Vamos parar aqui, rapidinho Só de resenha Vamos parar aí Só de resenha Putz, não Não tá entrando aqui Nossa Pode parar aqui? Pode Pode Ai, não sei botar esse negócio não Tem que pode parar aqui, velho Tira aí, tira aí, gente Vai descer O que que é isso aqui? Onde é que pode parar, velho? Escolha aí Vai pra reto aí Reto, reto, é Reto Reto aqui, pode ir reto Ó, vai morrer o carro Aí, ó Faz um zerinho agora aqui, ó Faz um zerinho 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 Ai, caralho Ele com duas mãos não faz nunca Do jeito que ele tá ali Parece um velho, rapaz Ó, calma aí, Ruth Neutro Boa, John Porra, esquece, eu sou um piloto Deixa eu voltar dirigindo Boa, a gente tá tudo apertado A gente ainda parou num lugar aqui Caralho Mãe da Duda Pai da Duda Ela está bem, viu? Ao senhor, Rubens Senhor e senhora Rubens Tá viva, viu? Não morri, não fui hoje Errei, foi de um vlogs Graças a Deus O que que aconteceu ali atrás? Ai Guerra de pezinho Você vai ali na loja ali, Marcos? Porra, não trouxe meu documento, viado Tô puto Ô Onde a gente tá indo mesmo? Eu dei uma boa, amigo Pra comprar uma droga pra mim Isso, não é nem pra falar isso não Tá doido? Não pode? Aqui pode Alô, põe a droga Tu tá querendo que eu vire seu vendedor Direito de maconha? Vendedor não Fornecedor Achei que você jogava de lado, tá? Porra, vambora, cara Eu vou ganhar conta em cima disso Tomar no cu, Zé, droguinha Vai fumar, não Não, remédio Mas aí, eu animo um gummy Eu animo também Eu como um gummy Seu ID, seu ID aí Vai fazer a live lá, Rui A beca Olha aí, Rui Olha aqui, Rui O que aconteceu? Todo mundo Não, remédio Aí, vamos ver aquele filme aí Credo, tô fora Mordão, medo do caralho Só de olhar aquela imagem ali Fusca azul Olha, Fabinha Fusca azul Calma, calma Calma aí, lá Calma aí Não pode, não pode? Calma aí, cara Vamos ali, vamos ali Vamos ali, vamos ali Aí, eu vou ficar sozinha Ah, eu tô sem passaporte Eu tô sem passaporte Eu tô sem passaporte Deixa eu gravar de longe Vou tirar o flash Vamos lá, aqui Vamos carregar o trio Vamos lá, eu tô sem passaporte Vamos ali, você quer um doce, alguma coisa? Eu não tenho passaporte Eu não tenho passaporte, rapaziada A gente não pode entrar ali Na verdade, eu tenho passaporte Só não tá comigo Eu não tenho passaporte A gente tá no banheiro Nossa, eu queria muito estar num negócio desses Inclusive, pega esse take E quando eu tiver num negócio desses Cuidado Ai, caralho, obrigada E quando eu tiver num negócio desses Assim, na rua Aí eu preciso colocar esse take E botar no negócio Entendeu? Deixa eu pegar aquele teu vídeo lá Falando Será mais ouvindo Algumas coisas Falando? Aham Ah, e quer esse doce aqui? Esse aí parece ser bom Aquele ali, tá? Cara, na real Eu dou uma mordinha Eu não poderia mais comer Um sorvete de Twix Que legal, né? Não é diferente? Caramba, esquece Não acompanha, não Bora, cara Tem que me confiar A gente só vive uma vez É, por isso que eu quero viver uma vez E bem do jeito que eu quero viver Por isso que eu não posso ficar aqui No outro Banheiro? Não sei Tem que perguntar Pergunta aí, cara Então bora Que o John e o Marco estão indo comprar remédio pra dor de cabeça Eu consegui fumar lá dentro Fimei um pouquinho Eu acho que queria ver Ah, esse sorvete é gostoso, tá? Já comeu? Já comeu, o Michael? Já comeu Espera aí Espera aí Espera aí Isso é louco Essa vai ser uma coisa divertida É, o espinha vai O que eu vou dar com isso? Quer provar isso aqui? Legal Quer provar isso aí? O que é isso? Um sorvete bom Bom? Tu quer? Quer? Tu quer um também? Quer um, quer um Comi muito Nossa, Rui, por que você viu Essa cara de bunda? Tô zoando Pera, faz uma cara sorridente Sorridente, Rui, Tê A gente tá dando a chave Olha a chave, rapaziada Olha a minha cara Não, eu não mostro na live Você não quer em nada? Você não quer em nada? Quer não Pô, legal aqui Diferente Peraí, peraí Precisa no banheiro Toalete, Júlio Precisa no restroom Restroom Pô, essa bateria desse telefone dura, hein? Deixa eu falar com vocês Oi, chat Ir ao banheiro O fato que eu falei No banheiro Ir ao banheiro Nossa, não tinha ideia Que tinha diferença Aham, errei Fui Foi de um vlogs Que eu gostava muito Errei Fui moleca Você não quer em nada mesmo? Não, obrigado Pode perder? Pode perder Ó quem tá chegando aí Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro aqui, cara Papel Não pensa sem dó Eu tenho dinheiro aqui, cara Você não vai deixar de pagar depois? Pode pagar Pode pagar de outra maneira Ai, caralho Ó, Júlio Gente Ele é um dinheirinho, né? Ele tá me dando medo Esse cara Que tem uns mãos de tesoura, tá ligado? Tá parecendo aqui, cara Mó que fica amigo Cara, é o que eu tô fazendo Quando eu marco, né? Isso que é amigo Ele é só amigo ou não é? Isso que é amigo Remembro de cabeça? E asia E dor nas costas E se for algum país Que não tem medo de cabeça O que você faz? Sofro Sofro Você não é legal não, né? Não Nunca Você é louco? Aqui pode Tá toda A gente vai chegar uma hora Que eu vou falar alguma merda Se me der deixa Eu vou falar alguma merda Gostaram da minha gravação? Fizeram um das câmeras? Eu tô com cabelo branco? Sim Vários cabelos brancos Tá ficando velho, pô? Não Não é isso É o quê? Cara, teu cílio é muito grande Né? Chocado Meu Deus Você faz extensão? Ele não faz Ele faz, né? Ele faz toda semana Eu faço minha sobrancelha Quando dá Porque ela junta E ele faz o cílio Faz o quê? Faz o quê? O que eu faço? Se eu faço? Se eu faço Extensão de cílio Nossa Aí fica com o negócio Em um preto jogando Ou a last lifting Não fica? É isso aí Olha como eu não entendo Olha como ele entende Ele entende de unha Ele entende de sobrancelha De cílios Olha como é esse um Tem que saber conversar de tudo Oh, meu Deus Qualquer assunto Vai entender Pelo menos o básico Pra ir desconhecer Já volto Sabe nada Nossa, eu deixei Uma coisa no chão lá A idade não permite, Duda Por quê? Eu nem caminhei Não faço as coisas Sou de Deus Cara Você vai ficar em carinada mesmo? Seria muito melhor É, Duda Fala Vê se quebrou É uma loucura Eu tô cheio Comer muito Se eu comer agora Seria gula Caralho Caralho O que que é isso aqui? Vou comprar a página Onde é o batata roux? Vai, dança Gente, eu adoro Sabia que Eu serviria muito Pra fazer live no 0.5 Porque Todos os meus stories Eu gravo assim Com a câmera traseira No 0.5 E eu adoro Acho que fica linda A estética Fica legal, não fica? Fica Fala 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 A Rui Comprando seus Glosinhos Não o quê? Ah Cara, eu tô comido De qual filme que ele parece? Chate De qual filme que ele parece? Para falar isso De qual filme? Hum 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 Doa Olha Olha Está estando no troco Ok Ok Eu não tenho a identidade dele Olha 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 Por que você não fez? Não é Deixa eu ver O que é? Hum Ah Hum Boa, hein Olha Não abre não Não abre não Não É É É É É É É Tem lixo aqui? O que? Lixo. Não sei. Isso aqui custa 100 dólares, só isso aqui. Isso aí custa 100 dólares o tamanho? Ah, tá. O que é isso aqui? Toma isso aqui. Eu não quero mais, não. Toma, chate. Servidos? Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 tá ligado? É muito bom isso aqui. Brava. Nossa! Ai, eu quero. Olha. Sou gay. O que é isso? Sou gay. O que é isso? Sou gay. Eu sei, mas o que é isso? Não, o... O coisa, o nome do bagulho é sou gay. Ah, o que é isso? É... Chardonnay. Vinho. Se abrir, vai ter que tomar. Nossa, vinho na lata. Toma um chate, sou gay. Vamos comprar um sou gay. Toma um chate, sou gay. Não, goleiro. Vamos tomar esse sangue. Nunca tomei esse sangue. Nunca tomei esse sangue? Vamos. Vamos, vamos. Obrigado. Tá de boa? Feliz padre. É igual a qualquer outro cerveja. É igual a qualquer outro cerveja. É igual a qualquer outro cerveja. É cerveja? Não, é White Claw. É igual White Claw. É igual White Claw. É igual White Claw. É igual White Claw. Pô, sorvetinho bom esse negócio aí que você... Sorvete não, o que que é? É, dá. Deixa eu levar pro chão. É, a Duda tá... A Duda, cara, te ofereceu, né Duda? Mas tá de boa, não quero também não. Pura a boca do John aí. Prova, prova, prova. Ó John, deixa você orgulhoso. Negóis gostoso, pô. Amassa. Vai, vai. Amassa. Vai, vai. Amassa. Quer não? Hummm. Vai. Tô enlijando em tudo. Parou por quê? Você parou por quê, John? Ei, Mike. Vai aguardar. É? Muda assim. O quê? Tá falando com o Mike aqui um negócio que ele tá... Ó, o Mike tá querendo e ele não tá sabendo pedir. Mas eu não quero nada não, sai fora. Pô, deve ser legal subir nas montanhas, né? Vai dirigir? Tô. Ué. Caralho, rapazão. Já de perto. Não dá pra subir as montanhas, mano. Não dá pra subir as montanhas, mano. Vai não, pô. Melhor não, pô. Vamos rápido, pode deixar. A gente abriu perguntas, porque é perigoso, irmão. Vai, você. Não pode ir você primeiro. Deixa a coruxa, irmão. O quê que é John P1? O quê que é John P1, ô John? Peraí, peraí. Não tá calma. O quê que é John P1? Peraí, peraí. Posso? Oi. Oi. A gente depois faz uma live eu tentando dirigir. A gente vai numa escola, eu tento acelerar. Puta que pariu. Eu realmente não sei, pô. Esse bagulho tinha que ter botado aqui, né? É, né, pô. Parece que... Foi o mineiro que botou aí, bota aqui. Mineiro, pô. Vamos trocar aqui. Deixa, 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 deixa. Vamos, a mina quer mijar ali. Fazer xixi. Opa, desculpa. Qual a diferença de fazer xixi e mijar? É, xixi é mulher. Mijar é homem? É. Você olha? E o meu binário? É o que? Fui cancelado. Errei. Fui de avóis. Curioso. A sua coisa é curioso, né? Cara, é muito doido de estar no carro. bem lá. Veja. Os caras são... Você tá com a... Mesmo o Fusca, cara. Porra, tem dois lados ainda. Bati fraquinho. Sabe por quê? Porque não deu muito tempo da última vez que você viu o Fusca. Senão eu teria... Duda, foi a Duda. E ela nem gritou Fusca Azul, eu ganho um de volta. Olha o John, o John é muito bobo, cara. Olha ele na câmera, velho. E é o Braga. É o Braga. Deixa eu passar uma marcha do Braga. Espera aí, John. Vai para a primeira. Você botou a terceira, viado. Errei. Fudiu o Vlog. Tchau, Braga. Olha o Braga. Olha o Braga no Skyline. Acelera, Braga. Acelera, Braga. Acelera, Braga. Acelera, Braga. Está fraco, Braga. Braga está com nada. Ah, não é foda. Caralho, acelera, mano. Caralho, acelera, mano. Acelera, pneu queimado. Porque a policia não foi de trás. Deixa eu ir fora. Deixa eu ir fora. Caralho, olha o cheiro, mano. Estou forçando alguma coisa no motor, mano. Achei que abriu o carro, né? Mas tem um cheiro ruim. O cheiro está aqui. O que significa o Ricas Warning Light? O que significa o Ricas Warning Light? Gente, olha o policia lá de fora. Imagina, o carro é ilegal mesmo. O que significa? É inglês, cara. O que significa? Deixa eu ir. Ele vai, ele vai saber. Eu achei que ele estava em português. Olá, rapaziada. Vocês já me seguem aqui? Segue aí. Segue o pai. Qual o menino? Nada? Quer voltar e ver o outro site? Que acionou um bagulho ali que eu acho que não estava ligado não. Esse tal de Ricas. Com o H. Real Wheel Steering. O que é isso? Que é o... Tipo, quando funciona só com as fotos de trás. Entendeu? O que será que é o significado disso? Tem... O 4x4 ele usa... As duas fotos da frente e as duas fotos de trás. Eu acho que você ativou o Ricas. Tá escrito como é que é o nome? Esquece pra mim aqui. Eu não sei se que é o nome. Esquece aqui. Eu vou ler em português. Será que foi... Foi na hora que eu... Não sei qual hora foi. Será que foi porque eu subi na 1? Não, mas eu acho que não é um bagulho que zoou. Acho que é um modo. Como se fosse um videojogo. Um videojogo é foda. Videojogo? Um videojogo é foda. O que é isso? Videogame. Ah, tá. Rapaziada. Dormir, né? Que eu amo o lanche de ferro. Vou dormir, vou deitar. Amanhã, mais live. Tô no foco das livezinha pra vocês aí que estão participando da competição. 120 mil reais em jogo na competição, rapaziada. Dos clipadores. Tão entrando no Discord. Vou finalizar aqui, tá ligado? Tu vai abrir, John? John? Tu vai abrir? Ele vai abrir? Não? John não vai abrir não, rapaziada. John vai fazer outra coisa. John vai fazer outra coisa. Vai dormir. Não, precisa mandar o Discord não, rapaziada. Não precisa mandar não. Só avisando. Só avisando. Mas amanhã livezinha de novo, tá? Amanhã livezinha de novo. Amanhã livezinha trocando ideia? Vamos livezinha trocando ideia? Bagulho mais pra frente? Bagulho mais resenha? Fui. Fui. Fui, tá, rapaziada? Vou dormir. Tô velho. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Veio muita gente assistir aí hoje. Provavelmente muita gente nova. Não sei. Então, segue aqui na Twitch. Vamos fazer mais live. Vamos trocar mais ideia. Entretenimento, resenha. Tudo de bom. Amo vocês. Amo de verdade. Eu fico muito feliz de vocês assistirem aí. De certa forma, dar uma distraída. Levar talvez uma felicidade. Uma palavra motivacional. Tá bom? Então, fica com Deus. Fica com Deus. Tudo de bom. Pra todo mundo aí. Se inscreve aqui na Twitch. Tá bom? Ó, vou dar um beijinho aqui pra vocês pra finalizar. Ó, ó.